Olá, bem-vindo a mais uma emissão de Português de 7º e 8º anos aqui no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho, sou a tua professora e vou-te acompanhar neste bloco dedicado à obra de Maria Alberta Meneres. Então, o nosso plano de hoje é o seguinte. Vamos fazer uma breve contextualização da ação da peça através do excerto de um vídeo da autoria de caixa de palco. Sim, porque se não estiveste cá no bloco anterior, convém que fiques mais ou menos situado em relação à obra. Depois, vamos ouvir, ler e analisar excertos da peça e, por fim, ao longo do bloco, vamos perceber a importância dos cinco sentidos na percepção da realidade. As aprendizagens essenciais serão dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita, no que diz respeito ao português, mas hoje, precisamente por causa dos cinco sentidos, vamos também ter aprendizagens essenciais de educação visual, ao nível da experimentação e criação e da apropriação e reflexão. Então, vamos começar com o vídeo. Aparentemente, este é um mundo em que os papéis estão invertidos, em que os filhos, ele e ela, para além de bastante curiosos, como a sua colega disse, também são quem realmente cuidam e se preocupam com os pais, a transmitir-lhes novos conhecimentos. É verdade, é verdade. Contudo, também tenho de passar uma informaçãozinha, que o planeta, este novo mundo, foi, de facto, encontrado pelo terrestre João. E nós acreditamos, nós que estudamos e sabemos, acreditamos que tenha sido este terrestre João a contar esta aventura à Maria Alberta Menetes, que, muito bem que fez, escreveu um livro. É verdade, existe um livro sobre o Lago dos Encantos, que é disso mesmo que estamos aqui a falar. Bom, aproveito então para vos contar o que é que aconteceu, o que é que é este livro, de que é que este livro fala, qual foi o acontecimento para isto se tornar livro. Então, é o seguinte. Certa noite, o João apareceu neste planeta pronto para ajudar a resolver algumas questões que ele e ela têm, tinham. Pelo que conseguia apurar, João, para facilitar um bocadinho as coisas, decidiu atribuir nomes a ele e ela, porque eles não tinham. Então, a ele passou a chamar Adão, a ela passou a chamar Eva, ou seja, ele Adão, ela Eva. Pronto. Têm nomes, assim já conseguimos falar realmente das pessoas e atribuir-lhes o nome e as pessoas lá em casa saberem de quem é que eu estou a falar. Bom, pelo que se sabe, esta não foi a primeira vez que o João foi àquele mundo. Então, ficaste mais ou menos dentro da ação desta peça e, como percebeste, há três perguntas para responder. Vamos então ver se tu conseguiste responder corretamente. Então, vamos caracterizar o mundo e as duas personagens. Neste mundo, os papéis estão invertidos, quer dizer, estão trocados, pois são os filhos, ele e ela, que ainda não têm nome nesta altura, que cuidam dos pais, que se preocupam com eles e lhes transmitem novos conhecimentos. Por lapso, a astrónoma aberta, que é muito engraçada, disse, são eles quem cuidam. Não. Com o pronome relativo quem, diríamos, são eles quem cuida. Para usarmos a terceira pessoa do plural, diremos, são eles que cuidam dos pais. Portanto, assim é que está correto. Outra questão. Quem é que descobriu o planeta? Foi o João, o terrestre, que descobriu este planeta. E, segundo a interpretação da astrónoma aberta, que acha que sabe muito, ela imagina que terá sido ele a contar esta aventura a Maria Alberta Meneres. Por fim, qual foi o acontecimento que desencadeou a ação? Pois bem, foi a visita do João ao planeta para ajudar os miúdos, ele e ela, a resolver algumas questões que tinham. Começou por lhes atribuir nomes conforme a sugestão do vento. Sim, porque foi o vento que sugeriu que eles passassem a chamar-se Adão e Eva. E nós, no último bloco, até percebemos qual era a intenção, qual era a justificação para a atribuição desses nomes, porque eles iam aprender tudo de novo. Era um recomeço. Então, vamos passar ao nosso texto. Vamos começar por ler a Didascália. Entram cinco figuras trazidas pelo vento. Estas cinco figuras representam os cinco sentidos. A visão, o olfato, o tato, o paladar e a audição. Então, pelo aspecto, deve ver-se logo o que representam. Foi exatamente esta Didascália, esta indicação cénica, que me fez perceber que fazia todo o sentido pedir a colaboração da educação visual e falar com a professora Ana Tércia. Bem-vinda, Ana Tércia. Olá. Então, foi muito difícil preparar estas cinco figuras? Como é que fizeste? Não, não foi difícil. Até porque as duas últimas palavras remetem-nos para aspecto e representam. E quando ouvimos estas duas palavras, surge imediatamente uma ou outra que é imagem. Como tu sabes, o mundo contemporâneo, ou seja, o mundo de hoje, ele está repleto de imagens. São imagens muito sedutoras, muito apelativas, mas não são ingénuas. Não são ingénuas porque nos conduzem por um caminho e têm um determinado objetivo, têm um determinado fim. E por isso mesmo, nós temos também de a saber filtrar e de a saber ler. Por isso é que eu acho que o grande desafio atualmente é sermos nós próprios a construir as nossas próprias imagens. As imagens, elas não têm de ser pictóricas. Elas podem ser imagens mentais. Eu lembro-me, por exemplo, de todas as histórias que a minha avó me contava quando eu era miúda, mas não me lembro do seu discurso. Eu lembro-me dessas histórias porque registei dentro da minha memória as imagens que construí ao ouvi-la contar essas histórias. E, portanto, como consegues perceber, construindo as tuas próprias imagens mentais, tu consegues transportar do exterior para dentro de ti e depois, se quiseres representá-las graficamente, então dares de ti ao exterior. Já tinhas pensado nisto assim? É fantástico, não é? Agora, é evidente que quando estamos a ler uma obra, quando estamos a ter um processo de leitura, as imagens que eu construo são diferentes das imagens que outras pessoas que leem a mesma obra constroem. Apesar de estarmos a ler sobre a mesma personagem, que tem exatamente as mesmas características físicas e psicológicas, cada pessoa, na sua individualidade com as suas experiências, constrói a sua própria imagem. E isso é extraordinário, depois partilhar as diferenças que podem existir nas nossas representações gráficas. E para, enfim, animar aqui esta parte da representação gráfica e do que podemos fazer de forma criativa, eu, a pedido aqui da nossa queridíssima professora, fiz um fantoche que eu gosto de chamar carinhosamente o fantoche dos sentidos, que trago para vos mostrar e para vos falar um bocadinho também sobre as técnicas que utilizei na sua construção. Vamos ver então. Então, eu tenho aqui o meu fantoche dos sentidos, que vocês já sabem, porque em todas as aulas de expressão artística está inerente o facto de reaproveitarmos e de reutilizarmos o que temos em casa, portanto, sem consumismos excessivos. E aqui eu uso um tecido que tinha em casa, uso também aqui esta parte de felpuda que tirei de um casaco que até já estava nas indumentárias de carnaval. E depois, o que é que eu fiz? Fui à procura de esponja, utilizei a técnica do papel machê, que já é a vossa conhecida, que não é mais do que um recipiente com cola e água bem misturado, tiras de papel de jornal, que ao serem passadas e escorridas por essa mistura, depois ao revestir e ao secar, dão-lhe este efeito, esta dureza. E conseguimos depois forrar todo o tipo de material. E cá está o meu monstrinho, dos sentidos que eu espero que tu gostes. Eu gosto muito, é preciso muita criatividade para conseguir chegar aqui. E repara como ao longo de toda a apresentação da professora na térsia, tudo aquilo que ela disse, acabou por nos remeter muito para os sentidos, para os cinco sentidos. A textura, o felpudo, ali o papel machê também. E é importante também pensarmos que as memórias que nós construímos não são memórias apenas visuais. Nós também temos memórias auditivas, memórias olfativas, memórias de paladar, todas elas acabam por se harmonizar nas nossas lembranças, nas nossas memórias. E agora vamos ler o texto. Então, Eva, rindo a bom rir, lá vêm a eles, os lindíssimos mamarrachos. Tinha sido assim que tinham apelidado aquelas figuras que eles não conheciam. Adão, um pouco atrapalhado. Eram estes os presentes que aqui deixaste da outra vez? Ele está incrédulo, ele julgava que aquilo não servia para nada. João. Ora, vivam lá, amigos. Então, o que tem efeito por aqui? Visão. Eu andei por aí a ver umas coisas. Olfato. Eu andei por aí a cheirar umas coisas. Tato. Eu andei por aí a tocar umas coisas. Portanto, cada um dos sentidos remete para a sua própria função, para aquilo que lhe é natural fazer. E podemos continuar. O paladar. Eu andei por aí a provar umas coisas. À audição. Eu andei por aí a ouvir umas coisas. João. O quê? E foi isso que vocês fizeram neste tempo todo? Então não entraram em contato com estes extraterrestres? Descuidaram assim a vossa função? A vossa missão? Porquê? Porque estes cinco sentidos que a professora Natécia nos trouxe aqui, e já está aqui a dizer adeus com a mão do tato, servem exatamente para apreendermos o mundo. E foi isso que os cinco sentidos vieram trazer. Era isso que o João pretendia ensinar a Adão e Eva. Tomarem consciência de que apreendem a realidade que os envolve através dos cinco sentidos. De acordo? Compreendeste? Muito obrigada, Natécia. Obrigada a ele. Deixa cá ficar este belo fantoche dos cinco sentidos, porque ainda vamos ter mais um bloco dedicado a esta obra. E, entretanto, temos algumas perguntas. Perguntas de escolha múltipla. Completa a frase com a opção correta. As didascálias dão indicações a quem? Vamos ver. Ao cenógrafo e ao sonoplasta? Ao cenógrafo e aos atores? Ou ao cenógrafo, ao sonoplasta e aos atores? Lembras-te que foi aquela didascália inicial que me levou a pedir a ajuda da professora Natécia e da educação visual? É uma ideia excelente que tu podes partilhar e levar a bom porto também na tua escola, sugerir isto à tua professora de português e à professora de educação visual e assim trabalhar a obra em duas vertentes. Então, voltando à pergunta, era aquela didascália que dá informação essencialmente a quem faz o cenário, a quem é responsável, pelo cenário e pelos adereços que o compõem. Portanto, certamente há o cenógrafo que, aliás, está nas três opções. O sonoplasta é aquele que trata do som e aqui não temos nenhuma relevância dada ao som. É evidente, então, que é ao cenógrafo e aos atores porque, para além daquela didascália principal que motivou este twist, esta alteração aqui na nossa aula, no nosso bloco de hoje, as didascálias também incidem sobre os atores porque dizem como é que eles se devem comportar em palco. Continuando. Eva e Adão consideravam que aqueles seres não passavam de mamarrachos porque, e mamarrachos eu recordo que é uma palavra de origem castelhana, vem do espanhol, e que significa o quê? Feio, inútil, sem serventia para nada. Vamos ver. Porque é que eles consideravam que aqueles seres não passavam de mamarrachos. Ou porque não gostavam da sua aparência, ou porque os consideravam feios, que acaba por ser mais ou menos condiz a A com a B, e depois, na C, os consideravam inúteis. É evidente, eles não tinham percebido para que é que eles serviam. Eles apreendiam a realidade sem tomarem consciência que era através dos cinco sentidos e, portanto, não percebiam a função que eles tinham. E, portanto, é a linha C. A seguir, os cinco sentidos tinham passado o tempo a fazer o quê? A ver, a ouvir, a cheirar, a tocar, a saborear, portanto, a descansar, a conhecer o planeta, ou a fugir do vento, que é uma outra personagem, como sabes, a conhecer o planeta. Eles esqueceram-se que tinham uma missão e foram explorar o planeta, cada um, através da sua função concreta. E depois, a missão dos cinco sentidos, portanto, aquilo que o João pretendia que eles fossem fazer naquele planeta que ele tinha descoberto, era contactar com os habitantes do planeta, conhecer o planeta, ou dar a conhecer o planeta de onde vinham. Claro que é contactar com os habitantes do planeta e mostrar-lhes para que é que servem os cinco sentidos. É precisamente porque estamos a dar mais atenção neste bloco aos cinco sentidos que eu te trago um texto, um texto publicitário, de uma campanha que tu certamente reconheces, acerca dos sentidos. Não vão ser cinco, vão ser quatro. Mas para isso, pedi a colaboração da Rita, a intérprete de língua gestual que tu conheces, e que costuma estar no cantinho ali a traduzir os nossos blocos. E eu confesso-te, desde que comecei aqui a trabalharmos tudo em casa, que comecei a dar muito mais atenção à língua gestual portuguesa. Tenho muita vontade de aprender e quando aparece na televisão, muitas vezes, em vez de estar, tento compreender aquilo que elas estão a dizer, como se não estivesse a ouvir. É isso que te desafio a ti que ouves, que tenhas muita atenção à interpretação que a Rita vai fazer, e tu que não ouves, tens hoje aqui a tua Rita só para ti. Então, vamos ouvir. Tirem-me a vista. Tirem-me para sempre a luz de Lisboa. Tirem-me as encostas do Douro, o Tejo e o Alentejo. Tirem-me a calçada dos passeios e os azulejos da parede. Tirem-me o ouvido. Tirem-me para sempre o choro da guitarra e o pranto do fadista. Tirem-me os pregões das mulheres do Bolhão e a pronúncia de norte a sul. Tirem-me a fúria de espuma das ondas e o grito do golo. Tirem-me o tato. Tirem-me para sempre o sol de inverno a bater na cara. Tirem-me o barro a ganhar forma entre os dedos. Tirem-me o rosto queimado da minha mãe e a mão áspera do meu pai. Tirem-me tudo isto. Mas não me tirem o gosto. Porque se eu ainda for capaz de saborear a alheira a arrebentar de sabor ou o bacalhau com todos a nadar em azeite, serei capaz de dizer, se não me tirarem a fala, que estou em Portugal. Digam lá se este texto não ganhou tanto com esta interpretação. Ó Rita, eu emocionei-me a ver-te porque acho que o gesto diz tanto, tanto. Compensa tanto este texto, complementa tanto este texto que vamos analisar em seguida. Então eu agradeço muito, Rita. Obrigada a eu pela oportunidade. Hás de me ensinar algumas coisas. Já me vens a ensinar algumas e eu hei de aprender mais ainda. Muito obrigada. Obrigada a eu. Espero que tenhas gostado. É uma experiência diferente e é uma forma de comunicar muito expressiva, como pudeste perceber. A partir de agora estou convencida que vais dar mais atenção ao intérprete de língua gestual que acompanha algumas emissões na televisão. Então vamos ao texto. Começamos exatamente com tirem-me a vista. Portanto, não está aqui identificado exatamente o sentido, mas nós percebemos logo que é o sentido da visão, os olhos. Tirem-me para sempre a luz de Lisboa. Repara, nós temos aqui três fotografias, Lisboa ao centro. Lisboa é universalmente conhecida pela sua luz, pela cor. Portanto, temos aqui a referência à luz e à cor de Lisboa, mas também à luz e à cor das outras paisagens do nosso país, nomeadamente as encostas do Douro, na fotografia do lado esquerdo, o Tejo, que está presente ali também em Lisboa, e o Alentejo. Portanto, há algumas regiões muito características do nosso país. E depois, ainda, portanto, esses lugares, e depois a calçada dos passeios e os azulejos da parede. Isto é, manifestações artísticas muito próprias do nosso país. Portanto, as tradições, a calçada, que é a única. Nós, às vezes, queixamos-nos da calçada porque é difícil caminhar na calçada, mas é tão bonita. É uma arte tão bonita, tão rica também. E os azulejos da parede, os famosos azulejos dos nossos monumentos, que também são reconhecidos internacionalmente. Portanto, tradições que são arte. A seguir, temos o sentido da audição. E chame-te a atenção aqui para esta imagem do Alexandre Gaudêncio, que fez o gentil favor de ceder os direitos e de deixar partilhar aqui esta imagem contigo. Esta imagem tem a guitarra portuguesa, um instrumento nosso, muito nosso também, e o fado com, imagino eu que seja a Amália ou uma fadista portuguesa. E aqui temos o sentido da audição. Tirem-me o ouvido. E depois temos o choro da guitarra, o pranto do fadista, os pregões das mulheres do bolhão, portanto, aquilo que elas fazem no mercado para chamar a atenção e que é tão sonoro e tão característico também. A pronúncia de norte a sul, as diferenças das maneiras de falar. E depois a natureza, a fúria da espuma das ondas. E por fim o desporto. Não é? E temos a natureza, a tradição, o desporto, e nós quase que ouvimos o Ronaldo a dizer sim, não é? Qualquer coisa desse género. Então, temos o sentido da audição, que é tão bem compensado quando não temos audição por esta expressão, por esta expressividade da língua gestual. Depois, temos que identificar aqui, porque estamos em português, as personificações que encontramos neste excerto do texto. Então, onde é que elas estão? Exatamente aqui no choro da guitarra. A guitarra, o som que a guitarra faz parece um choro, um lamento, portanto, expressa sentimentos. Temos também a fúria da espuma das ondas. As ondas como se fossem furiosas, só a mostrar a violência com que elas batem e o barulho bem sonoro, bem audível, às vezes grave e assustador das ondas quando o mar está bravo. E o grito do golo. Não é o golo que grita, pois não. É aquele que o marcou ou os adeptos. Portanto, o entusiasmo que se sente, aquela vibração toda quando a nossa equipa marca um golo. E continuamos com o tato. Tirei-me o tato, no sentido do tato. E aqui tudo aquilo que nós experimentamos na pele. Repara, o sol de inverno a bater na cara, portanto, o calor, o nosso calor tão português, o barro a ganhar forma, a olaria, a forma. Depois, o rosto queimado da minha mãe, a textura do rosto da minha mãe e a mão áspera do meu pai, também a textura, portanto, o toque. E a mãe e o pai a significarem aqui o quê? As emoções, os sentimentos, as origens, a nossa casa, o nosso país. Que é tão, tão conhecido pelo clima e pelos dias de sol e de céu azul que dominam quase o ano inteiro. Tirem-me tudo isto. Voltamos a ter uma imagem do Alexandre Gaudêncio, por sinal, a minha preferida. Tirem-me tudo isto. Portanto, tirem-me estes sentidos de que eu já falei, mas não me tirem o gosto. Isto é, não me tirem o paladar. E agora vai fazer alusão a quê? A alheira a arrebentar de sabor, o bacalhau com todos em azeite, a nadar em azeite. E se sentirmos isto, isto é, se pudermos saborear estas iguarias, é como se estivéssemos em Portugal. Então, temos aqui os pratos tradicionais, os alimentos tradicionais e temos metáforas com a alheira a arrebentar de sabor e o bacalhau a nadar em azeite. Não é propriamente aquilo que ele está a fazer, não é? Afinal, qual é o sentido ausente? São cinco sentidos. Eu só contei quatro. Qual é que falta aqui? O olfato. E eu dizia há bocado que nós também temos memórias olfativas. Associamos o cheiro dos lugares a determinadas memórias. O cheiro da casa da avó, como dizia a professora Ana Térsia, que se lembra das histórias da avó. O cheiro de um determinado prato, de uma determinada região. Por exemplo, eu quando chego ao Algarve, note uma diferença no ar, no odor. Depois, quando lá estou já há alguns dias, ela já passa despercebida. Então, vamos ver quais são os cheiros que nós podemos associar a Portugal. Olha, cá está a gastronomia, as castanhas assadas no outono. Não é? Fácil de identificar. No verão, quando chega a altura dos santos populares, as sardinhas assadas também. Mas passando da gastronomia para uma bebida, também é alimento, mas é uma bebida, um cheiro característico de uma bebida bem portuguesa, que nós sentimos muita falta quando vamos ao estrangeiro, o café. Só em Itália é que podemos beber um cafezinho mais parecido com o nosso, não é? Depois, temos aqui a maresia, o nosso mar e os nossos pinhais. Portanto, cheiro a Portugal, as nossas paisagens também. E este é um cheiro que eu reconheço. Não sei se és capaz de lá chegar. Temos aqui uma sensação visual, mas esta sensação visual faz-nos sentir o quê? Calor. Nós costumamos ver assim estas imagens mais difusas quando está muito calor. E aqui também sentimos esse cheiro do calor. Então, as sensações olfativas que nos façam pensar em Portugal podem ser, por exemplo, das castanhas assadas, das sardinhas assadas, da maresia, do pinhal ou o cheiro do nosso calor tão característico. E aquilo que eu te propunha era que, aliás, esta atividade está proposta na ficha suplementar, na plataforma do Estudo em Casa, era que, com estas ideias, a partir destas ideias, tu construísse um último, um penúltimo parágrafo. Isto é, antes de passarmos ao paladar, que é aquilo que não se pode tirar, para reconhecermos que estamos em Portugal, então, um parágrafo relativamente às sensações olfativas, com estas ideias que estão aqui. Podes sempre fazê-lo, mostrar ao teu professor, e é um bom desafio para a tua criatividade. Podes usar recursos expressivos, por exemplo, como vimos nos parágrafos nos parágrafos anteriores. Certo? Então, uma última questão. Explica de que forma os cinco sentidos podem dar a conhecer o nosso país, como vimos nesta publicidade, neste texto. Vamos organizar a nossa resposta por partes. Este texto, portanto, aquele que ouvimos, através dos sentidos, apresenta Portugal de forma muito expressiva. Porquê? Porque ele vai nos dar as características do nosso país, através das sensações que nós experimentamos quando cá vimos, quando cá estamos. Principalmente, e nós somos mais sensíveis ainda a estas características quando estamos fora durante algum tempo. Os imigrantes, por exemplo, quando ouvem o fado, quando têm acesso a pratos típicos portugueses, quase que se sentem em casa. O tal voltar às origens, ao calor da mãe, do pai, da nossa terra, da nossa casa. E é isso que nós encontramos aqui. Em termos visuais, surgem as paisagens únicas, a luz, tão particular em Lisboa, e ainda a calçada e os azulejos. É claro que as paisagens únicas remetem-nos aqui para o Douro, para o Alentejo, para as nossas praias. Quanto à audição, temos o fado, a guitarra, mas também as pronúncias, a natureza e até o nosso Ronaldo. E eu aqui puse o Ronaldo porque aquele grito dele é tão característico que não consegui resistir a essa tentação. Com o tato, voltamos ao sol e ao calor, a casa, ao berço. Já o paladar, traz-nos a original e a rica gastronomia lusitana. Por fim, o olfato pode levar-nos de volta ao clima, à natureza e às iguarias. Sabes o que são iguarias? Os pratos mais especiais, os mais deliciosos que nós temos. Falaram-nos do bacalhau, falamos das sardinhas assadas, falamos da alheira. Isto agora depende dos gostos. Por fim, o último parágrafo. Repara que o texto está construído em três parágrafos. Os sentidos permitem-nos assim apreender o que nos rodeia, ajudam-nos a interiorizar experiências e alimentam as nossas memórias. Em síntese, vimos que à beira do lago dos encantos nos traz um mundo bem diferente, percebemos a importância dos sentidos, vimos alguns recursos expressivos e contámos aqui com a colaboração inestimável de duas professoras, da professora Natércia e de uma intérprete, da Rita. Eu espero que tenhas gostado deste bloco. Eu, da minha parte, gostei muito. Até à próxima.